Ah, sessão! Então, para quem não sabe, o meu nome é Marina Mota. Para alguns estranho é Maria Alice. Não, mas hoje sou Marina Mota. Estou a brincar. E quero propor-vos uma visita à Alçada Bandeira entre os dias 19 de Fevereiro e 13 de Março para ficarmos juntinhos em revistas. Sextas, sábados e domingos. Sendo sextas e sábados 21 e 30 e domingos às 16 horas. Um beijinho e espero por vocês lá. Até sempre.